Nesse momento da oração do Pai Nosso, a gente lembra que Jesus disse, quando vocês rezarem, peçam o pão nosso de cada dia. Então é Jesus preocupado com o pão, o pão que alimenta. Que não adianta só nós termos uma fé bonita que nos eleva para o céu, se nós não tivermos esse sustento no corpo. E quando Jesus coloca no Pai Nosso o pão nosso de cada dia, ele está querendo que nós peçamos ao Pai, para que o Pai nos dê e a gente partilhe da caridade, da fraternidade. Então é o quilo do bom pastor, é o dízimo que a gente dá para as obras sociais, e a esmola que eu dou para o asilo, para as entidades, para os orfanatos. Quer dizer, aquele pouquinho que eu partilho para que o outro possa também ter. Eu sempre me lembro da viúva de Sarepta, quando o profeta pediu comida, pediu pão, assim, eu tenho tão pouco, eu vou comer com o meu filho e morrer. Ele disse, não, partilha comigo, assim, nós morremos tudo junto. E Deus não deixou faltar para aquela mulher, durante os três anos de seca e de miséria, aquele pouquinho de trigo e aquele golinho de óleo, para que eles pudessem pelo menos comer o pão nosso de cada dia. E hoje nós celebramos Santo Antônio, que tem essa ligação com o pão, com o pãozinho. Então, ao rezar o Pai Nosso hoje, pensamos que o Senhor permita que a gente não fique sem pão, que essa crise da pandemia passe e a gente possa voltar a trabalhar, possamos realmente ganhar o nosso sustento, o nosso trabalho, sem corrupção, sem roubo, sem fraude, sem tudo isso que nos envergonha tanto, e que condena os mais pobres à miséria, a ficar em fila para pegar esmola. Ninguém quer esmola, a gente quer trabalhar, a gente quer ganhar o salário, a gente quer promover o bem da sociedade. E mesmo com essas filas, ainda eles continuam, esses governadores, esses deputados, aproveitam desta pandemia, para comprar esses respiradores que não funcionam, super faturados e constroem um hospital que não precisa, porque tem os que precisam. A gente assiste tudo isso com tanta raiva. A gente não pode trazer isso para a missa, para não estragar. Mas tem que trazer para rezar, porque senão a gente vai sair na rua quebrando as coisas. que é o que essa gente quer, o caos. E nós estamos vivendo dias muito perigosos com essa ameaça do comunismo, do ateísmo, China, embaixador, entendeu? E nós não podemos perder isso, que é a fé, que é a religião, que é o culto a Deus, que eles negam. E se eu ficar quieto, as pedras vão gritar. Eu não quero ser condenado por omissão. Eu vou fazer o meu papel de padre, de pregador, nem que seja em Taubaté, e que a minha fala não passe da linha do trem. Mas eu falei. E peço para você que está com raiva disso ou daquilo, não caia nisso. Que eu quero ver depois que eles chegarem. A gente não vai nem poder rezar o pão nosso de cada dia. E não vamos ter o pão de cada dia. Vejam os países que optaram por isso. Me desculpe se você não concorda, mas abra os olhos enquanto é tempo. Porque talvez você não concorde. Ou porque está querendo mamar na teta também. Está com medo de ter que assumir sua fé. Gosta da quanto pior melhor. Eles já provocaram isso. 13 de junho de 2020. Missa de Santo Antônio que a porta está fechada. Porque lançaram esse vírus e agora estão querendo vender remédio. Um país que tem um bilhão e meio ou dois bilhões de chineses. Por que tem que fazer teste da vacina com nós brasileiros? Enquanto São Paulo e Manaus morrem. Por que Pequim não tem um bilhão e meio ou dois bilhões de chineses. Vejam isso, meus queridos. Ai, pastor, desculpa. A missa não é a hora de falar isso. Que hora que é? No Jornal Nacional? Na Rede Globo? Vamos pedir o Pai nosso que nos atenda como filhos e filhas e nos livre desses malditos comunistas que querem entregar o mundo para o demônio. Nós não queremos. Nós temos um Deus que é Pai. O nosso Pai é Deus. O Pai de Jesus Cristo. E ele diz para mim aqui no meu ponto. Psst, fica calmo. Eu venci o mundo. Pai nosso que estás nos céus. Santo...